Música Vamos nessa! Boque River inuncia! O jogador da sobra, o zagueiro da sobra tenta atirar, Macalister pega de fora da grande área e ele chuta bem, pega mal nessa Vem bola levantada pelo Buffarini atenção o desvio, caiu na segunda trave, Abila pega de primeira pega pra fora Sport TV, somos todos campeões Suárez escapou, deu caneta no Buffarini tocou pra trás, olha só a jogada Macalister levantou, subiu, olha só pra lá Wilton Pereira Sampaio invalida o gol do Sálvio ele pega um toque de mão brasileiro invalida o gol do Sálvio Sálvio toca pro gol e o brasileiro... cicludo do que da área Nátil bateu direto! Ele está no mano a mano, quero ver! Pinola vai se afastando Sálvio pedalou, invadiu, bateu cruzado em cima do zagueiro você já viu que ele levanta bolas também na área em esquenteios vai direto agora, Macalister pega, pega, larga Armani escanteio pro Boca bora do Macalister vem na marca do pênalti sobrou espalma Armani no chute contra mas no puro tempo de reação salva o goleiro do River e da seleção argentina que coisa que coisa o Pérez tentou nesta segunda etapa do River vamos nessa! bomboneira bomboneira bom a nessa semifinal segundo jogo dominou saiu o goleiro abre lá limpou bateu em cima da marcação sobra na área cabe a batida do Mar cruzamento Macalister pra fora incrível olha só a batida do Sálvio aliás o Zaraty Zaraty entra pra meter fogo no jogo jogada individual bateu pro gol Armani pega Ricardinho quero te ouvir ataque de la Cruz espeta de la Cruz pro Suárez Lopes no carrinho preciso só na pra fora no meio a bola é pro Palacios ele coloca nas mãos do Andrade Zaraty com o pé direito Zaraty bateu pega sem rebote Armani ele meteu um topspin na bola como se fosse no tênis o Boca vem pra falta Macalister levantou segunda trave Lopes toca de cabeça olha o gol gol Hurtado Hurtado do Boca C долларов o Boca o e o e o Obrigado.